Opa, e aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo cara a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês um servidor meu e do Inê de Dragon Block C Mano, palmas, palmas aí, meu Deus do céu, arrebentou a boca, agora o pé do frango azedo foi, meu Deus do céu E eu venho dar um recado muito importante aqui pra vocês Que nesse sábado, dia 22 de abril, às 18 horas, vai tá rolando uma live lá no canal do Inê Sobre esse servidor, sobre a inauguração desse servidor Então o link tá aí na descrição, eu conto com todos vocês lá Nesse sábado, dia 22 de abril, às 18 horas, que são às 6 da tarde Então eu conto com todos vocês lá, beleza? E mano, eu vou tá falando aqui pra vocês agora um pouco sobre esse servidor de Dragon Block C Mano, tá sendo o maior servidor de Dragon Block online Mano, tá muito zica, eu garanto pra vocês, vocês vão curtir pra caramba Eu vou tá falando cada detalhe dele aqui Então tem a parte da arena VIP, tem a nossa loja E tem a parte de survival, onde vai, né, rolar aí a aventura de vocês, correto? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês essa parte então Você vai cair no servidor e já vai poder vir aqui Vindo pra cá, mano, vai ter esses dois NPCs, que é um que é o Zamasu, que sou eu E o outro que é o Black Goku, que é o Inê Chegando aqui, você vai falar com ele, mano, vai clicar, vai ler aqui, pá Aí vai aparecer a missãozinha, você vai clicar de novo e vai completar a missão Completando a missão, mano, você vai ganhar 10 mil de TP Isso mesmo, cara, 10 mil de TP pra você poder estar fazendo aí as missões E falando aqui comigo, mano, você também vai aprender os comandos, né, do servidor Barra shop, barra warp, barra spawn E caso você seja novo no mod Dragon Block, que você não conhece muito bem Eu também tô ensinando o básico ali do controle do Dragon Block Que é o V pra escolher a sua raça, né, pra você tá criando a sua raça Você quer ser Zedin, você quer ser Arcosm, que é o Frieza É o nome que Zedin Também o C pra carregar seu Ki Enfim, aqui tá um tutorial bem complexo pra você aprender e não se perder E ficar super Zika e OP nesse servidor aqui Lembrando que vai ser inaugurada a fase beta do servidor Então pode ainda ocorrer alguns bugs e não vai estar 100% completo Como eu e o Inê quer Nós também já tá criando, nesse caso o Inê já tá criando a saga GT Vou apertar L aqui, pra quem não sabe, quando abre essa parte aqui de missões Só vai ter o Majin Boom Então o Inê já tá criando a saga do Dragon Block GT E eu já tô começando a fazer o do Dragon Ball Super Então vai, mano, fazer muito a saga ainda Então vai ter várias missões muito diferentes pra vocês fazerem Então vai ser uma aventura e tanta, mano E depois que vocês fazerem o básico e já tá um pouquinho mais forte Vocês podem estar dando barro ar pra aqui, mano E vindo aqui na parte de missões Aqui na parte de missões, mano, como vocês podem ver Tem muito NPC, mas tem muito NPC Tem o Goku Criança, tem a Pan Goku Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan 4 Tem também o Gogeta Super Saiyan 4 E aqui tem todos os Zaru Aqui tem o Goku Blue, Vegeta Blue Aqui também tem aqui o Zamasu O Goku Black Rosé O Zamasu com a fusão, né, com o Goku Aqui tem o Zamasu com a fusão imortal Aqui é o Hit, o Frost Aqui tem o Topo O Jiren, ainda que nem apareceu direito no anime Tem o Bills, o Champa, o Whis, o Vados Mano, tem aqui a Abuma Super Saiyan 5, mano Super Saiyan 5 Tem o Broly, né, que é o Super Saiyan lendário Velho, tem muito Tem muito, mas tem muito, tem muito Olha o tanto que tem aqui Lembrando, galera, só lembrando que a Bidão mesmo Nessa área aqui é proibido matar Então, caso você mata alguém, você tá sujeito a levar ban, mano Beleza? Como eu falei pra vocês, pode ocorrer alguns bugs ainda Então pode acontecer de alguma pessoa conseguir matar alguém aqui Se matou, mano, vai levar ban Tem também outro sistema aqui, ó, mano Olha o que tem aqui também Tem o, pra você ir pro Senhor Kaiô Tem os Plot Tem os Planes Tem, mano, tem muita coisa Olha aqui, ó Tem o bagulho, você vai lá pra Casino Cocu Escreva a Parena do Céu Né, ó o Mestre Babidi Aqui você vai lá pro Kami Tem a Sala do Tempo Tem a Mina, né, mano Deixa eu vir aqui pra vocês aqui Ainda não está configurando essa Orp aqui Desculpa, galera Essa Orp aí tá sendo configurada Como eu falei pra vocês Tá na fase beta Então tem muita coisa ainda se arrumada Mas enfim Tem a Mina também que dá pra ir por outro lugar A Mina dá pra você ir por aqui também, ó Nessa parte que a gente tem que arrumar aqui Aqui também você vai pra Mina nesse caso Pra que vai servir a Mina? Você vai minerar aqui Pegar todos os Mineros Boladão E vai poder estar vendendo aqui Os Itens Vai estar podendo vender aqui um por um Pra você poder encantar Se não me engano Aqui, essa beta tá feita aqui Vai poder estar encantando Tá aqui comprando as picareta aqui Bolada Enfim Ela vai estar pra fazer várias e várias coisas Deixa eu estar pegando isso aqui Porque isso aqui tá dropado aqui Tem umas coisas que tá dropado aqui Porque a Mina, ela é Renovada Beleza, foi renovada já Enfim Aqui vai ser a parte da Mina, beleza? Tem outras coisas também bem interessante, mano Que é o nosso barra shop Aqui, mano Nosso shop Que é comprado por pontos Aí pergunta Sky, como assim pontos? Então na descrição aí vai estar O site Pra você entrar E ali na vai estar Vendendo os Itens por pontos Vamos supor você Uma quantidade ali de pontos Que você quer comprar Vamos supor Eu quero comprar 10 pontos Sky, o que eu vou poder fazer com 10 pontos? Logo eu digo, meu amigo Logo eu digo Com 10 pontos Tu já pode comprar aqui Algumas Senju Pode comprar 7 esferas do dragão da terra Mas se você colocar 20 pontos Você pode pegar umas Esferas da serra de Namek Lembrando que isso aqui não tem no mapa Então só vai poder comprar por aqui Então isso vai ser uma grande vantagem Pra quem estiver começando, né? Ou comprar Começar já com Esferas do dragão de Namek Se é louco, tio Aqui também tem a Senju E aqui também tem as carnes de dinossauro Caso você queira Comprar aqui também as carnes de dinossauro Que também vai ser Mais difícil de conseguir E também tem outra coisa Muito, muito importante Também aqui no shopping Que eu tava quase querendo mostrar pra vocês aqui É o Training Points Isso mesmo, galera Você pode comprar Training Points Se você colocar ali 10 pontos de TP Pode estar comprando 500 mil TP É TP pra caramba É TP pra caramba Pra 500 mil TP E aqui em casa Você tem um ponto só 40 mil TP Nossa, Skyman Eu vou ficar muito forte com isso Ah, galera Ah, galera Servidor aqui Tá tudo no modo hard Difícil Hardcore, fi É, o Training tá Hum, bala Então Você vai ter que ser bem Opezinho E se serve Pra conseguir fazer várias sagas aí E lembrando que vai ter várias coisas Que o ENE pretende fazer Como evento Mas o ENE pretende fazer Bastante evento Também tem o nosso sistema de kit Deixa eu ver se eu vou conseguir Pegar algum kit aqui Ah, aqui estão os kit que tem Vai ser o Noob Né, que é o Pra quem não tem VIP Aí tem o humano Tem o Saiyajins E tem o Deus O Deus é o kit Deus, né, mano? Falou o kit Deus Você já fica com medo, né, mano? Aqui vamos ver se eu consigo Pegar algum kit aqui Acho que eu consigo pegar o kit Deus Pra mostrar pra vocês Aqui ó Consegui pegar o kit Deus aqui Pra mostrar pra vocês Mano, o kit Deus Ele dá um Um certo Goku Black 30, né, Senzu 64 carne de dinossauro Isso aqui não vai Beleza? Agora vamos pegar outro kit aqui Deixa eu ver se eu Beleza, aqui ó O kit Deus já mostrou pra vocês Agora vamos mostrar aqui o kit Kit Saiyajin Vai pro kit Saiyajins Kit Saiyajin Ele já dá aqui já um Roupa do Kami, né Que nesse caso É a roupa aí mais próxima Do Zamasu 10 Senju E 32 Carnes De dinossauro Lembrando que os kits são Tem kit Semanal E kit mensal Kit mensal é o melhor Que tem E vamos mostrar aqui agora Pra vocês o kit humano Que é do VIP mais simples Que nós vai ter Kit humano Aqui o kit humano Você vai ganhar aqui um do Cyberman 5 Senju E 16 16 coisinhas E o kit noob Kit noob Kit noob Você ganha só isso mesmo Porque é o kit noob, né E Beleza Deixa eu ver aqui se eu consigo Pegar o mensal Ainda não implantou ainda Mas vai ter kit semanal E kit mensal Beleza? Deixa eu ver se tem mais Algumas coisinhas interessantes Pra vocês Tá mostrando aqui pra vocês Do nosso servidor Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar aqui O que dá pra mais Eu te mostrar pra vocês Ah é né Esqueci de mostrar aqui pra vocês A parte da loja A parte da arena VIP Vamos lá mostrar pra vocês aqui Essas partes São muito interessantes Também estar mostrando pra vocês E eu vou falar agora Enquanto eu mostro aqui Mano Eu vou falar agora também A parte sobre O que o Ine quer fazer, né Muita gente fala Mano Mas o servidor do Dragon Ball Boa, legal, mano Vou jogar sempre Mas isso aqui, mano Por que que eu falo pra vocês Convidar um amigo de vocês Que eu falo pra vocês Ficar jogando aqui com nós Por quê? Porque, mano Eu ainda pretendo fazer Com umas coisas bem diferentes Do servidor Que é umas coisas Que é muito difícil Achar em Sardar Minecraft Eventos Exatamente Eu ainda pretendo Fazer bastante eventos Seja evento Semanal Seja evento Mensal Sempre vai ter Algum evento E pode ter eventos Tipo de spawnar Vamos supor Algum Sardim lendário E vocês tem que matar E vai dropar Alguma coisa muito boa Seja os eventos De PvP De torneio Exatamente Então vai ter torneio Normalmente Somente pra VIP Torneio pra todo mundo Mas quem for VIP Sempre vai poder participar De torneio Que pra VIP Vai ter mais torneio Normalmente E sempre vai valer Coisas bem melhores Então é esse sistema De evento Que eu Inei pretendo fazer De torneio E também tem outras coisas Que pretendo fazer Evento relâmpago As vezes pode ser Algum dia Eu entro aqui no servidor Ou Inei Entro aqui no servidor E não é só fazer um evento relâmpago Fala Evento relâmpago Evento relâmpago Sei lá Matar Eu Eu Vamos supor Me transformar lá Num Black Gugu Rosé Lá E Vocês tem que matar Quem tem que matar Ganha X coisa Entendeu Seja assim Um evento relâmpago Pega de surpresa vocês Entende Por isso tem que ficar ligado Em nosso Nossas redes sociais E tudo mais E é basicamente isso galera Eu espero mesmo Que vocês Gostem Eu Aguardo vocês Dia 22 de abril Às 18 horas Às 6 da tarde Lá no canal Do Ender na Live Eu espero Todos vocês aqui também No nosso servidor Beta Lembrando Que aí tá na fase beta Então tem muita coisa Que não foi colocada ainda Tem muita coisa Que vai Ser colocada Nesse servidor ainda Então ele também Pode ocorrer Alguns bugs Então isso pode ocorrer Alguns bugs Se ocorrer algum bug E você Descobriu esse bug Seja um bug Que pode ser Uma espécie de trapaça Ou algo Que está fazendo Crachar Alguma coisa assim Ou qualquer outro tipo Mano Entra em contato conosco Vai tá tipo O e-mail Pra vocês entrarem em contato Manda também Aqui no servidor Que normalmente Sempre eu e o Enê Vamos tá online Também pode mandar No nosso twitter Manda avisando Sobre o bug Para eles corrigir O mais rápido possível Aproveitem isso Que vocês vão estar Jogando na fase beta A fase beta não vai estar Liberado pra todo mundo Vai estar liberado Com uma x porcentagem Pessoa Lá na live Nós vamos explicar Melhor sobre isso Então se você estiver Participando do beta Aproveita pra ajudar A nós corrigir esses bugs Porque é normal Ocorrer bugs Ainda mais quando Mexe com um servidor Que tem mod Mod plugins Tecnicamente são algo Que não dão muito bem certo Então às vezes Pode ocorrer alguns bugs Algum bug de missão Que não tá dando certo Algum barra spawn Que você não tá conseguindo ir Então se ocorrer isso Avisa a nós Pra nós corrigir O mais rápido possível E assim está fazendo Um servidor muito Muito bom Pra vocês De DragonBlock Online Quem sabe Um outro tipo De servidor aí Pra frente Beleza Então é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu de novo Aqui eu vou falar Mano Deixa eu repetir Várias vezes Eu conto com vocês Lá na live Dia 22 de abril Sábado Às 6 da tarde Às 8 horas Eu conto com Todos vocês lá Beleza Eu conto com todos Sério Se você não for lá Eu vou ficar muito triste O Sky vai ficar muito triste Porque eu e Nen Nós Mano Ralamo Ralamo Pra conseguir Abrir um servidor DragonBlock Não foi muito fácil É difícil Mexer com essas coisas É difícil Então contando com a ajuda De vocês E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Porque eu estou Muito ansioso Pra esse servidor E é isso aí Um grande abraço Sky E claro Um beijo Pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui E aí E aí